Esse meu coração Terreiro, brincadeira e balão São João, tradição que ainda nos resta Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa não tá nem aí Dentro do peito bate-bate acelerado No compasso ritmado, passa a noite sem dormir Pego no fole, tomo um gole, tô de dez Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Aí eu vou pra Piatã, a cidade mais alta da Bahia Noito Lima, Belo Campo, Parabirim, Pedra Azul, Cândido Sares Noite fria, um sanfoneiro quente Uma fogueira ardente Aquecendo a festa No terreiro, brincadeira e balão São João, tradição que ainda nos resta No terreiro, brincadeira e balão São João, tradição que ainda nos resta Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa não tá nem aí Dentro do peito bate-bate acelerado No compasso ritmado, passa a noite sem dormir Pego no fole, tomo um gole, tô de dez Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Aí eu vou pra Ribeirão do Largo Tremedal Alô, balhada de pedras Ô, beleza Friozinho gostoso, mês de junho Friozinho gostoso, mês de junho Friozinho gostoso, mês de junho Andam falando que nós é caipira Que nossa onda é montar a cavalo Que a nossa calça é marrada com imbira Que a nossa valsa é briga de galo Andam falando que nós é budina Mas nós não gosta de tramóia Nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia Nós não gosta de jeboia Nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinhada Andam falando que nós é caipira Que nós tem cara De mil, de pipoca Que o nosso rock é dança catira Que a nossa fralda é feita de taboca Que nós gosta é de pescar traíra E as bichinhas gemendo na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara E as sujeitas chorando na vara Nós não gosta de mentira Nós tem vergonha na cara Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinha Andam falando que nós é caipira Andam falando que nós é caipora Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer chuchecho fora Deixe de bestagem Nós nem sabe o português Nós somos eca e pirapope Nós entra na chuva e nem moia Meu I love you Nós é jeca, mas é joia Tira o bicho de pé Com canivete Mas já tô na internet Nós é jeca, mas é joia Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse americana Mandioca importada, banquete de bacana Olhei, olhei Olhei, olhei Olhei, olhei Vinte semanas, já estou Com as tralhas prontas, lá vou eu Cortando estrada, só vou Em casa passeio Filho do mundo, vou traçando meu destino de peão Sempre a caminho de uma festa de rodeio Filho do mundo, vou traçando meu destino de peão Sempre a caminho de uma festa de rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Fim de semana já estou com as pralhas prontas, lá vou eu Cortando estrada só vou em casa passeio Filho do mundo, vou traçando meu destino de peão Sempre a caminho de uma festa de rodeio Filho do mundo, vou traçando meu destino de peão Sempre a caminho de uma festa de rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Festa de peão, eu tô que tô que tô que tô no meio Sou um apaixonado por rodeio Festa de peão, eu tô que tô no meio Eu vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou no meu cavalo pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou levar você pra pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Sou homem de gado, vaqueiro valente Meu arco batente é a linda vaqueira Meu palco é a cela, meu mundo é o gado Só boto o cravado no fim da carreira No fim da carreira Só boto o cravado Eu vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou no meu cavalo pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou levar você pra pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Abriu a mão no gado e viu no que deu O boi não valeu e a festa se foi Cuidado pareia, só bote pegado Pra ouvir o recado que é valer o boi Valeu boi, ouvir o recado Eu vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou no meu cavalo pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Eu vou pra vaquejada pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Vou levar você pra pegar no rabo do boi No rabo do boi, no rabo do boi Sou homem de gado, vaqueiro valente Meu ardo batente é a lida vaqueira Meu palco é a cela, meu mundo é o gado Só boto o cravado no fim da carreira No fim da carreira Só boto o cravado Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou morar lá no pé da serra, eu e uma féia de quinze anos Vou morar lá no pé da serra, eu e minha féia de quinze anos Um homem nasce, cresce, fica velho Daí é hora então de descansar A leipa curta, muita mordomia Ter alegria pra não se infartar Comigo eu estou, estou de santia Só carne macia pra se alimentar Só uma coisa vivo matutando Vou trocar a minha veia por uma de quinze anos Só uma coisa tá me machucando Vou trocar a minha veia por uma de quinze anos Tô ficando velho, tô Olha eu fazendo meus planos De morar num pézinho de serra, eu e uma féia de quinze anos Vou morar lá no pé da serra, eu e minha féia de quinze anos Eu tô ficando velho, eu já tô fazendo meus planos De morar lá num pé de serra, eu e uma féia de quinze anos Vou morar lá no pé da serra, eu e minha féia de quinze anos Um homem nasce, cresce, fica velho Daí é hora então de descansar A leipa curta, muita mordomia Ter alegria pra não se infartar Um meio gostoso todo santo dia Só carne macia pra se alimentar Só uma coisa vivo matutando Vou trocar a minha veia por uma de quinze anos Só uma coisa tá me preocupando Vou trocar a minha veia por uma de quinze anos Eu quero uma panadinha assim penujando No mês de junho a Bahia fica em estado de festa O arrasta pé quente pra todo lado que se vai Santo Inês, Iturussu, Itaúna Jiquié, cidade, sol, que saudade Estou voltando por aí mais uma vez Amargosa cruz das almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês Amargosa cruz das almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês A festa do divino em poções O São João de Bicuí é de lascar Feste sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga, o mais bonito lugar Feste sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga, o mais bonito lugar Macarani, minha terra, tô chegando O Tiragua e Itarantim, cidade minha Itambé, seu nome já está na lista Alô, vitória da conquista, alô, Macinha Itambé, seu nome já está na lista Alô, vitória da conquista, alô, Macinha Meu senhor do Bonfim, Curaçá Em Juazeiro conheci gente bacana Paulo Afonso, chique, chique, irê-se E a flor de cacos lá em feira de Santana Paulo Afonso, chique, chique, irê-se E a flor de cacos lá em feira de Santana Barra da Estiva, Tanhaçu, Ituaçu Anagé, Aracatu, Barreiras Serra do Ramalho, Carianha Sebastião, Laranjeira Palmas de Monte Alto São João do Panelinho, festa boa São Jorge dos Ilhéus e o Batam Itabuna e Piau, Porto Seguro São João quente é no Arraiá de Camacã Itabuna e Piau, Porto Seguro São João quente é no Arraiá de Camacã Brumado no sertão é meu encanto De cacos levo a ribeira do Pombal Piripá, quando é uba, Maitinga O bom da festa está em Lagoa Real Piripá, quando é uba, Maitinga E o bom da festa está em Lagoa Real Pega o Boi Pancoso Planalto, Boa Nova e Bipitanga Banque Novo, Serrinha, Piritiba Morro do Chapéu, Seabra Guanambi, pedacinho de saudade Caetité, orgulho do meu sertão Ibotirama, Paratinga, Bom Jesus Macaúbas, Escola de São João Ibotirama, Paratinga e Bom Jesus Macaúbas, Escola de São João Teixeira, Itaem, Medeiros Neto Jaguacara, Itapé, Itajibá Quem for brincar São João em Salvador O lugar certo é o Arraiá da Capitá Quem for brincar O São João em Salvador O lugar certo é o Arraiá da Capitá Gandu, Ribeirão do Lato Lençóis, São Gabriel, Jusciap Lá, Genário Chame Valquíria Fazer o São João na Bahia Não existe nação feliz no mundo Sem respeito ao divino Criador Que faz chuva cair na terra seca Desolada, sem verde, sem pulou Faz o rio tão seco e agora cheio Me dará falta a colheita que implantou Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer O enfermo no instante se levanta E a doença fatal desaparece A ciência pasmada e tão aflita Sem achar a resposta enlouquece Só quem tem o poder da luz divina Ergue as mãos para o céu e agradece Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Ver um peixe brincar no fundo d'água E uma abelha E uma abelha capaz de ser rainha O oceano valente e tenebroso Ser vencido no fundo d'água Ser vencido no voo de uma andorinha O jeito sutil de uma criança O infinito da vida nos conduz Quem podia poder julgar o tempo Há um bom tempo se foi pregado a cruz Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Quando Deus quer é assim É assim quando Deus quer Compade Pedro entre nós não tem segredo Não consegue chegar cedo Pra cantar no seu forró Não tenha medo Cheguei um pouco atrasado Mas vou dar um bom recado Fazer levantar o pó Tenho que cantar por um bom tempo Tenho que cantar por um bom tempo Conforme entre nós foi combinado Nem que eu fique aqui por mais um dia Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo Vou ver seu capo Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo E amanhã vou ver seu capo Deixa de praça, homem Deixa de verxame Tu tá igual mão branca no estúdio Compade Pedro entre nós não tem segredo Não consegui chegar cedo pra cantar no seu forró Não tenha medo Cheguei um pouco atrasado Mas vou dar um bom recado E fazer levantar o pó Compade Pedro entre nós não tem segredo Não consegui chegar cedo Não consegui chegar cedo pra cantar no seu forró Não tenha medo Cheguei um pouco atrasado Mas vou dar um bom recado E fazer levantar o pó Tenho que cantar no seu forró Tenho que cantar por um bom tempo Conforme entre nós foi combinado Nem que eu fique aqui por mais um dia Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo Nem que eu fique aqui por mais um dia Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo Vou ver seu capo Vou ver seu capo Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo Vou ver seu capo Vou ver seu capo Se o forró não acaba hoje Amanhã vou ver seu capo E nós vamos lá pra fazenda Sãs Maria das Capivaras Lá no Paraguaçu A festinha de bandeira de melo A noite inteira, Iramaya, Macioninho Souza Maracás Toda a chapada de abandina Fazer forró às margens do Rio Paraguaçu Que beleza! Bebeu, bebeu Gabiraba no bebedou Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba Menina, me dá um beijo Gabiraba Só não quero no pescoço Gabiraba Quero na ponta da mama Gabiraba Que é lugar que não tem osso Gabiraba Gravo branco, gravo roxo Gabiraba Gravo de toda nação Gabiraba Quando cravo muda a cor Gabiraba Que dirá meu coração Gabiraba Gabiraba Bebeu, bebeu Gabiraba no bebedou Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba Alegria Alegria isso eu não tenho Gabiraba Tristeza comigo mora Gabiraba Quando eu tiver alegria Gabiraba Jogo minha tristeza fora Gabiraba Amanhã muito cedinho Gabiraba Fico a mula, vou-me embora Gabiraba Quem tiver raiva e escomunga Gabiraba Quem sente saudade chora Gabiraba Bebeu, bebeu Gabiraba no bebedou Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba O coqueiro de tão alto Gabiraba Joga coco na cidade Gabiraba Meu amor mora tão perto Gabiraba E eu morrendo de saudade Gabiraba Boi bate palma, fecha a roda Gabiraba Que eu já vi quem eu queria Gabiraba Meus olhos se encheram d'água Gabiraba Meu coração de alegria Gabiraba Bebeu, bebeu Gabiraba no bebedou Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amor banhou Gabiraba Meu bem me impediu a lima Gabiraba Da limeira do meu pai Gabiraba A limeira não é minha Gabiraba Mas destaca a lima vai Gabiraba Quando a lima chega lá Gabiraba Não pergunte quem mandou Gabiraba Pegue na lima com jeito Gabiraba Que dentro da lima eu vou Gabiraba Gabiraba Música Rapariga é namorar, minha gente Mas meu coração tá virado na molesta Tá doido pra comer festa, querendo rapariga E o tum-tum-tum dele aqui dentro do peito Tá me dizendo com jeito Tô louco pra me soltar Quem tem um coração festeiro como eu Assim que ouve uma safona tocar Quer mesmo cair na festa Perde o sentido Fica doido ou varrido Querendo lambancear Quer mesmo cair na festa Perde o sentido Fica doido ou varrido Querendo lambancear Se perguntarem por mim Desde São João Tô por aí forrozando Se perguntarem por meu coração Tá solto por aí raparigando Se perguntarem por mim Desde São João Tô por aí forrozando Se perguntarem por mim Se perguntarem por meu coração Tá me dizendo com jeito Tô solto por aí raparigando Tô por aí forrozando Tô por aí forrozando Se perguntarem por meu coração Tá solto por aí raparigando Se perguntarem por mim Desde São João Tô por aí forrozando Se perguntarem por mim Se perguntarem por meu coração Tá solto por aí raparigando Se perguntarem por mim Se perguntarem por mim Se perguntarem por mim Aqui quem fala É um brasileiro nordestino Que sofre Com a vergonhosa Seca, discriminado pelo sul desde menino Que sofre com a vergonhosa seca Discriminado pelo sul desde menino Infelizmente, voto sempre na esperança De que alguém acabe um dia o sofrimento Mas o senhor nos manda uma feira com esmola Depois alega na TV sem sentimento Esmola boa é a que se dá com a mão direita, doutor E a esquerda não toma conhecimento Esmola boa é a que se dá com a mão direita, doutor E a esquerda não toma conhecimento Se o senhor tiver aí uma chuva boa Ou bom riacho que sirva pra irrigação Vá logo, mande já pelo correio Endereçado aqui pra nossa região Que aí sim, aqui no nosso pé de serra Vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação Aí sim, aqui no nosso pé de serra Vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação Se o senhor tiver aí uma chuva boa Se o senhor tiver aí uma chuva boa Vá logo, mande já pelo correio Endereçado aqui pra nossa região Que aí sim, aqui no nosso pé de serra Vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação Aí sim, aqui no nosso pé de serra Vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação Vai brotar flor da terra pra acabar com a humilhação Oh mãe, tô indo embora pro mundo Oh mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tu indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo Ô, mãe, vou pra Minas Gerais Lá, mãe, quando a gente puxa o fole O povo todo se bole no salão querendo mais Ô, mãe, tô indo embora pro mundo A minha solidão não é da conta de ninguém Só quero um bem se esse bem for de verdade Sei que o que for meu um dia vem Por esse dia vivo doido de saudade E quem quiser morar no deserto do meu peito Só tem um jeito pra poder me consolar Tem que ser treinada pra fazer amor direito Se não for feito não vou ter como lidar Tudo que ganhei no mundo da solidão Também se aprende quando se vive sozinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho A minha solidão não é da conta de ninguém Só quero um bem se esse bem for de verdade Sei que o que for meu um dia vem Por esse dia vivo doido de saudade A minha solidão não é da conta de ninguém Só quero um bem se esse bem for de verdade Sei que o que for meu um dia vem Por esse dia vivo doido de saudade E quem quiser morar no deserto do meu peito Só tem um jeito pra poder me consolar Tem que ser treinada pra fazer amor direito Se não for feito não vou ter como lidar Tudo que ganhei no mundo da solidão Também se aprende quando se vive sozinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho E quem quiser morar no deserto do meu peito Só tem um jeito pra poder me consolar Tem que ser treinada pra fazer amor direito Se não for feito não vou ter como lidar Não vou ter como lidar Tudo que ganhei no mundo da solidão Também se aprende quando se vive sozinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Tô convidando vocês Pro forró do fim do mundo Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Venha logo, vem alegre e satisfeita Pogosa pra ganhar o meu carinho Tô convidando vocês Pro forró do fim do mundo Tô convidando vocês Pro forró do fim do mundo Devoto às profecias eu sou De se o profeta de 2000 não passará Tá todo mundo esperando o resultado E se na hora nada disso aqui mudar O mundo se acabando em 2000 Vai ter quem não viu a banda passar Se nada acontecer no prometido Vai ter gente arrependido De tanto rezar Se eu pudesse definir o fim do mundo Sabendo eu que nós viemos do pó Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Se acabar em forró O mundo se acabar em forró Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Se acabar em forró O mundo se acabar em forró Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Música Tô convidando vocês pro forró do fim do mundo Tô convidando vocês pro forró do fim do mundo Devoto das profecias eu sou Disse o profeta de dois mil não passará Tá todo mundo esperando o resultado E se na hora nada disso aqui mudar O mundo se acabando em dois mil Vai ter quem não viu a banda passar Se nada acontecer no prometido Vai ter gente arrependido de tanto rezar Se eu pudesse definir o fim do mundo Sabendo eu que nós viemos do pó Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Se acabar em forró O mundo se acabar em forró Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Se acabar em forró Ver tudo se acabando em forró Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Juntava uma turma de forrozeiro E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró E ordenava o mundo inteiro se acabar em forró Amém.